Vamos lá com mais informações, porque agora a gente teria um outro caso revoltante, uma criança de 7 anos, lá de Piratiba, que também teria sido vítima de uma tentativa de abuso sexual. E o principal suspeito nesse caso é o outro exemplo que eu falava agora há pouco, é o vizinho da família. É o Júnior Espíndola que explica pra gente as informações que ele levantou desse caso. Olá, boa tarde a todos ligados no Cidade Alerta Santa Catarina. Esse fato foi registrado ontem. Segundo informações, essa criança brincava em frente de casa quando foi abordada por este homem. A polícia militar foi informada pela mãe da criança e por vizinhas. As testemunhas relataram à polícia que a menina viu se aproximar um homem que a convidou para ir até a casa dele. Ela disse que não, mas teria sido levada à força até um mato próximo da casa. Segundo a polícia militar, o homem tentou estuprar a criança, mas ela conseguiu fugir e pediu ajuda para duas mulheres que passavam pelo local. Quando a polícia foi chamada, o homem fugiu do local. O conselho tutelar prestou atendimento à criança que não foi ferida na ação. A polícia civil assumiu agora a investigação do caso. Foi instaurado um inquérito policial, testemunhas agora serão ouvidas e hoje mesmo a criança passou por exame de corpo de delito. É só esse laudo poderá apontar se de fato o abuso se confirma ou não. Aguardamos agora os resultados e a gente continua acompanhando esse caso que aconteceu então na cidade de Peritiba. Voltamos ao estúdio do Cidade Alerta Santa Catarina.